Hello meus amores, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas que faz muito tempo que eu não faço e quando eu faço vocês gostam, vocês sempre pedem pra fazer então eu estou aqui de volta com o vídeo de comprinhas e é o seguinte, eu fui pra São Paulo um dia desses pra fazer um curso de maquiagem com o Helder Maruti que é um maquiador assim muito, muito top ele é um dos mais tops do Brasil tá sendo considerado e aí eu fiz um curso com ele e aproveitei também pra fazer umas comprinhas de make por lá, né? porque aqui em Recife a gente termina não tendo acesso a muitas coisas mas que já já isso vai ser melhorado porque a Sephora tá chegando aqui em Recife, né? queria contar essa novidade também pra vocês mas eu não me aguentei e já comprei algumas coisinhas na Sephora o primeiro item que eu comprei foi o Raibin que é o iluminador líquido da Benefit que é uma marca muito linda e muito fofa de maquiagem muito boa também e eu comprei esse Raibin porque ele é um iluminador peralado meio rosado e assim, eu gosto muito desse iluminador porque combina com o meu Soft & Gentler da MAC que também tem esse aspecto meio... é exatamente esse que eu tô usando ele é meio peralado e meio com fundo meio rosinha, sabe? eu adoro esse efeito e comprei ele pra usar antes do Soft & Gentler que é... em pó ele não é uma novidade no mercado mas eu tava muito afim dele e comprei outra coisa que eu comprei na Sephora foi esse corretivo aqui ele é da Smashbox que é esse aqui em líquido ele é 24 horas o nome dele é Studio Skin da marca Smashbox e eu comprei porque a Alder usa demais esse corretivo e ele usa não pra corrigir mas pra segurar o corretivo pra maquiagem não craquelar por exemplo a gente não costuma usar um corretivo mais claro aqui nessa parte pra dar uma iluminada e ao mesmo tempo corrigir então, ele usa esse corretivo que normalmente é em creme e depois passa esse aqui que é líquido e ainda mais é 24 horas justamente pra selar esse corretivo e fazer com que a maquiagem não craquele porque ele é líquido então, é um truque que ele deu que eu amei realmente funciona então, eu comprei testei e aproveito e também comprei na Sephora esse pincel aqui que é da Real Techniques e ele serve pra usar tanto no iluminador pra passar o iluminador quanto pra passar o pó debaixo dos olhos assim só nas zonas mais específicas então, eu comprei ele e eu uso mais pra passar o pozinho aqui embaixo sabe, passar aqui dando as pressionadazinhas enfim, pra selar a base e ou o corretivo agora vamos pra maqui e eu dei uma passadinha lá pra comprar um paint pot que é outro produto que ele usa muito pra ser tipo um fixador de sombra ele uniformiza a pálpebra e também fixa a sombra então, é esse produtinho aqui eu já conhecia já tinha visto várias pessoas vários maquiadores e youtubers usarem mas nunca comprei realmente pra testar e aí eu resolvi comprar dessa vez ele tem várias cores eu comprei esse que é meio bege mesmo mas ele tem um que é meio rosado só que ele é mais escuro ainda do que esse amarelo apesar de ter o fundo bem diferente então eu comprei esse porque querendo na hora o mais claro e ele é um produto que é bem sequinho ele deixa a pálpebra bem seca então eu gostei bastante também outra coisa que eu comprei na MAC é muito engraçado porque quando a gente vai pro curso de maquiagem a gente vê o professor o maquiador ensinando aos truques e tal eles usam várias coisas e tudo você quer comprar então foi isso que aconteceu e ele usava muito esse pincel 221 da MAC pra fazer côncavo pra esfumar pra fazer várias coisas ele é um pincel tipo assim multiuso ele tem tipo assim três deles sabe na maleta e ele usa na maquiagem os três porque esse aqui esse pincel serve pra muita coisa ele tá sempre em falta mas eu tive muita sorte de encontrar na primeira loja que eu fui então eu comprei e ele é muito fininho assim pra marcar o côncavo e é fofinho eu adorei eu sempre tive vontade de conhecer o bairro da liberdade que é tipo centro lá dos chineses e tal lá em São Paulo e sempre que eu ia nunca dava tempo porque tinha outras coisas importantes pra fazer enfim é sempre corre corre quando eu volto a São Paulo mas dessa vez deu tempo a gente deu uma passadinha lá e gente as lojas são incríveis tem muita coisa legal eu fiquei apaixonada a primeira loja que a gente foi foi uma loja chamada Ludovicos que é só de coisas de maquiagem na verdade a gente só foi em coisas de maquiagem mas enfim a Ludovicos é mara foi onde eu comprei mais coisas e eu vou mostrar pra vocês em primeiro lugar vários cílios postiços gente aqui em Recife é muito caro comprar cílio postiço e lá é tipo assim muito, muito barato deixa eu mostrar comprei esse kit que vem 5 pares de cílios e ele custou 34 reais eles são bem cheinhos sabe? do jeito que eu gosto nem são muito longos e nem são muito completões na Avenida Cepha que eu gosto ele foi bem baratinho o outro que eu comprei bem parecido só que tem uma qualidade bem maior e vocês já conhecem era essa marca aqui eu nunca sei falar é Envy é da Kiss New York é... e vem 5 pares de cílios também eu já usei um e adorei eles também são bem cheinhos são bem parecidos com os outros mas tem uma qualidade melhor sabe? então foi o dobro do preço 65 reais mas tipo assim aqui em Recife é 100 reais então valeu muito a pena a próxima vez que eu for lá com certeza eu vou comprar mais porque caramba vale muito a pena comprei esse aqui ó pro carnaval eles são bem 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 drag queens eu adorei mas são pra minha maquiagem de carnaval né então eu vou tentar usar ele em alguma maquiagem são muito longos e muito cheios eu tipo assim amei e foi tipo 15 reais o outro que eu comprei também super exagerado foi esse ele tem uma leve diferença por exemplo esse daqui ele tem as cerdinhas do final mais abertas já esse daqui é bem completinho ambos foram o mesmo preço 15 reais os dois são de carnaval mas esse ainda consegue ser mais dramático do que esse que é mais curtinho e as cerdas são mais juntinhas então vamos ver o que eu consigo fazer com esses cílios aí pro carnaval makes e tal vamos ver se vai rolar né e comprei também cílios em tufinhos porque lá no curso eu repito tudo que ele usa a gente quer comprar então ele usava tipo assim o cílio postiço normal e aí depois do cílio postiço normal ele ainda colocava os tufinhos aqui no final sabe pra ficar mais alongado então eu tinha uma caixinha desses tufinhos e tanto tempo que eu não usava terminei jogando tudo fora eu fiquei muito arrependida mas enfim comprei outro esse aqui foi 9,95 foi bem baratinho ai mulher que é perua é perua né eu vi esse cotonete aqui que ele é rosinha e tem uns brilhos e ele é muito fofo pra gravar vídeo então o que é que eu fiz né comprei porque eu não tenho maturidade com essas coisas ó eles são específicos pra maquiagem então eles tem a pontinha mais fininha não sei se dá pra vocês verem tem a pontinha mais fininha e são lindos eles são rosas e tem glitter minha gente eu não tenho maturidade vocês vão me ver muito usando meus tutoriais e peraí né foi 5 reais então tipo assim não foi muito prejuízo outra coisa que eu comprei que realmente eu só tava querendo há muito tempo era um aplicador de cílios postiços gente parece que eu aplico cílios super rápido né mas não cílios postiços demora pra colar é chatinho porque você cola de um lado você cola do outro e não sei o que ai pronto eu vi esse aplicador vejo que muita gente usa nunca tem testado eu sempre apliquei com a pinça mas eu resolvi comprar e testar esse foi 9 reais ele é tipo uma pinça só que tem essa parte aqui que é bem no desenho do cílio sabe então você pega o cílio e bota eu acho que é mais fácil bom eu testei a minha prova não venho contar pra vocês comprei esse pincel de topo reto da marca Miss Friend é gente eu acho que ele é daqueles bem pebinhas sabe ele foi 7 reais mas a minha intenção de comprar esse pincel é porque assim ele tem o topo reto ele é fininho e ele tem as cerdas mais durinhas sabe então a minha ideia é passar o corretivo aqui debaixo da sobrancelha certo pra delinear a sobrancelha limpar e deixar ela bem certinha então esse era exatamente o pincel que eu estava procurando foi bem baratinho 7 reais esse pacote aqui de esponjinhas na verdade ele vem 6 esponjinhas e eu só tenho 3 aqui porque eu comprei metade pra mim e dividi a outra metade com a lini porque as duas queriam e 6 pra cada uma seria um pouco de exagero então a esponjinha sim ela é tipo de tecido e tem penhos e aí eu comprei porque ela usa muito pra passar por exemplo pó translúcido passa assim pra limpar ou pra sei lá ele usa bastante e aí né comprei pra testar também não só a elder como o patigote que eu fiz o curso aqui em Recife ela também usa bastante então comprei pra testar nessa loja também vende vários produtos da caterine rio tipo assim quase tudo deles então eu resolvi comprar essa base em bastão que na verdade é pra usar como iluminador porque ela é bem clarinha sabe eu nunca tinha encontrado uma base tão clarinha e ela tem uma cobertura boa ela é meio grossinha e tal então eu comprei pra justamente iluminar embaixo dos olhos tipo entre as sobrancelhas queijo essas coisas testei lá na hora funcionou ficou bem clarinho do jeito que eu gosto e vocês vão me ver usando nos tutoriais esse produtinho aqui ó pequenininho o nome dele é Clau ele tem de várias cores inclusive preto e branco ou melhor principalmente preto e branco e eles tem o mesmo efeito daquele jumbo da NYX sabe ele é tipo um produto cremazinho que é pra você passar como primer pra alguma sombra por exemplo eu quero fazer um olhão preto esfumado então eu pinto toda minha pálpebra com esse Clau esfumo as bordinhas e depois venho salando com a sombra preta e quem indicou também foi Pathy Goss no curso que eu fiz aqui em Recife ela disse que é muito bom e eu comprei não usei ainda mas ela disse que esse é daqueles que não craquela não acumula e tudo mais então quando eu encontrei pra vender eu comprei não comprei o branco porque eu queria primeiramente testar mas é um produto que dizem que é super fácil de esfumar e tal porque quando você aplica por exemplo um delineador como base pra uma sombra preta as vezes é muito difícil porque o delineador seca muito rápido e não é o caso desse produto que é mais molinho mais cremosinho e mais fácil de esfumar e comprei também e comprei também o glitter porque já estamos no carnaval eu quis comprar ele é pateado meio holográfico ele é bem fininho não testei ainda mas comprei e minha gente eu tô me achando muito maquiadora olha só o que eu comprei um porta pincel de maquiador de verdade esse é o da Class Vogue e olha isso é muito legal eu adorei eu tava super precisando de um desse porque eu sempre levo minha maquiagem pra todos os lugares e eu tava precisando muito e tô a peixe olha que legal ele foi 85 reais ele é todo de corinho tem um material super bom e eu comprei porque assim tipo não estraga os pincéis esses pincéis todos cada um no seu lugar eu achei super legal porque os meus pincéis ficavam dentro da necessaire um batendo no outro estragando e tal e agora eu tenho lugar só pra eles vocês perceberam né eu fiz a festa na Ludovicos porque foi a primeira loja que a gente entrou e eu fiquei apaixonada por tudo e me enganei também com os preços né porque são ótimos em relação já que me recebe mas a outra loja que a gente foi na verdade a gente tava indo pra uma outra loja e aí passamos na frente dessa que é a esqueci até o nome meu Deus a loja chamada Loreta é uma das lojas mais lindas que tem lá ela é bem organizada sabe tem muitas coisas e tem coisas também de muita qualidade e aí vamos lá a primeira compra que eu fiquei assim não acredito que tem aqui foram esses pozinhos sabe de deixar as unhas holográficas eu já tinha visto as gringas usarem bastante esses pozinhos porque você pinta as unhas e aí depois pega esses pozinhos e esfrega nas unhas sabe e aí elas ficam bem holográficas bem lindas eu procurei muito aqui em Recife não achei e quando eu cheguei lá procurando isso eu achei eu fiquei muito feliz aí tinha um kitzinho que tinha essas duas cores uma com meio telha e o outro bem branquinho e o outro kit que tinha a prateada e a dourada meu jeito eu tô muito apaixonada eu já vou pintar assim pra ontem com certeza vai ter foto lá no Instagram então podem ir lá porque eu tô super fechiz olha quantos outra coisa legal que eu comprei que as gringas também usam muito são esses adesivos aqui que são pra colar debaixo dos olhos primeiramente pra não cair a sujeirinha quando a gente passa sombra e termina caindo a sujeirinha embaixo isso é muito bom pro carnaval que hoje em dia usa muito pigmento muito glitter e tal e você cola essa esponjinha assim é tipo um paradrapo uma coisa meio que mas é apropriado pra pele ou pra isso aqui pra não sujar ou então pra delinear assim até onde você quer que assombra vá sabe como aquele truque da fita durex que a gente usa então esse aqui serve pra mesma coisa e que legal que eu encontrei eu não imaginava encontrar isso aqui na verdade não era nenhuma coisa que eu procurava mas quando eu encontrei eu fiz não preciso comprar né você tem a opção de deixar essa coisinha meio redondinha e colocar aqui debaixo do contorno dos olhos ou de tirar essa parte você pode rasgar isso aqui tem aquele pontilhado sabe pra você rasgar e colocar aqui que é pra delinear a sombra ou o delineador enfim sabe pra duas coisas nessa loja também tinha várias coisas da marca Latika que tem esmalte tem batom e tal e aí eu encontrei esse batom ele é mais barato do que aqui em Recife ele saiu por 19 reais e ele é um tom meio metálico sabe eu adorei o tom dele eu já tenho um batom da Latika que não é desses cintilantes mas que eu sinto que tem uma durabilidade muito boa nos meus lábios então eu comprei esse porque eu gostei muito da cor e porque eu sei que é um produto de qualidade que tava com preço ótimo ah comprei nessa loja também esse pincel sabe aquelas esponjinhas entre aspas de silicone que as gringas estão usando e que começou a chegar aqui no Brasil então tem um pincel agora que é de silicone a esponjinha de silicone eu vi que tinha esse que teoricamente é pra aplicar base tinha o de delineador bem fininho tinha um de sombra e tal mas aí eu comprei esse aqui pra fazer resenha pra vocês e ele foi 12 reais da Macrylan e ele é rosa pink adorei e ó você vai passando assim enfim não sei né se é bom mas vou testar e vou dizer pra vocês outra coisa que eu comprei nessa loja mas que não é de maquiagem foram esses tipo sutiãzinhos sabe que cola esse é daquela marca Dead Girl mas não é ele é só pra cobrir sabe a hora lá então ele é muito bom eu tinha acabado a cola depois de eu ter usado 500 milhões e zilhões de vezes eu usei muito ele e aí precisei comprar outro mas tipo assim é um produtinho que super vale a pena porque não é daqueles que incomoda que machuca quando você tira a durabilidade é muito boa serve tipo dá pra você usar várias e várias vezes e é muito prático né pro dia a dia pra terminar as comprinhas eu fui naquela loja que eu disse que tava procurando antes de entrar na noreta sabe e aí eu comprei menos coisa né porque eu já tinha comprado várias outras coisas mas eu comprei também eu achei esses cílios aqui de tufinhos mais longos do que os que eu achei lá na primeira loja que era o do Vicos esses são bem mais longos então vão ser ótimos pra colocar assim no cantinho pra poder alongar bastante quando eu vi que tinha sido bem maior do que o que eu tinha comprado eu resolvi comprar mais comprei também esses cílios aqui que eles tem tipo uma coisinha de estraze de glitter na base são bem lindos tô pensando se eu uso no carnaval ou se eu faço como tutorial pra vocês comprei uma coisa assim engraçada é aquele negocinho de tirar a cravo sabe aquelas fichinhas que você bota assim no nariz e tal e aí saem os cravinhos foi 14 reais e não testei ainda mas né e bora ver se esse negócio presta se prestar eu coloco lá no instagram e literalmente a minha última comprinha foi esse produtinho aqui foi o último que eu coloquei na sacola que é uma sombra em pigmento da toque natureza ela parece muito as sombras da bruna tavares pra tracta da pausa para feminices porque ela é um azul meio sereia sabe é tipo assim muito lindo eu achei incrível e tem uma cor maravilhosa e eu quero usar nesse carnaval e sou muito feliz e é isso não tinha encontrado pra vender aqui no recife na verdade eu acho que eu nunca vi nenhuma sombra da toque natureza aqui em recife eu já vi lápis de olho da linha doital mas sombra eu não lembro de ter visto bom se eu tiver errada por favor me corrijam e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas se vocês tem alguma sugestão de vídeo pra fazer podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber e vou tentar fazer também que é o mais importante e é isso um beijo e até a próxima